Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a porção inicial do sistema respiratório, ou seja, a porção inicial do sistema de condução. Quando a gente está estudando o sistema respiratório, a gente aprende que o sistema respiratório anatomicamente ele é dividido em porção de condução e porção de respiração. Sendo a porção de condução toda parte do sistema respiratório que tem passagem de ar, mas que não há troca gasosa, também chamado de espaço morto anatômico, e a porção de respiração que é a porção onde efetivamente ocorre a troca gasosa ou respiração, a difusão dos gases, que isso vai ser a nível pulmonar, mais especificamente lá no alvéolo que faz a troca com o capilar, que a gente chama de troca alvéolo-capilar. Só que antes de acontecer essa troca, ou para que aconteça essa troca, a gente precisa ventilar, e ventilar significa entrada e saída de ar nos pulmões. Quando esse ar chega renovado no alvéolo, aí por diferença de pressão de gases, a gente consegue fazer o processo de respiração, que é o processo de troca. Mas para que isso aconteça, uma série de eventos tem que acontecer para favorecer essa troca. Que eventos são esses? Então todo o ar precisa ser renovado, e para ser renovado, como a gente não tem capacidade de produzir oxigênio, a gente vai ter que o tempo todo renovar esse ar que está dentro do pulmão, para que haja sempre diferença entre pressão de oxigênio e pressão de gás carbônico interna e externa. Na passagem, então, a gente chama de porção de condução toda a parte do sistema respiratório por onde tem passagem sem troca. Só que mesmo não tendo troca, essas porções do sistema respiratório cumprem algumas funções. Então quais são as funções? Principalmente preparar o ar, para que esse ar chegue em condições ideais para troca. A primeira porção, então, do sistema respiratório, ou seja, a porção inicial aí, dessa porção de condução, vai ser o nosso nariz. Só que quando a gente pensa em nariz, normalmente a gente associa o nariz com o nariz externo. E, na verdade, anatomicamente não é assim que se divide. Então o nariz, ele é formado pelo nariz externo e pela cavidade nasal. Então o nariz, ele vai ser nariz externo, então a gente vai ter a porção do nariz externo, só que aqui a gente está vendo um corte sagital mediano, e a gente está vendo essa representação mais ou menos até aqui, é considerado nariz externo, né? Então daqui para baixo, cavidade oral, daqui para cima, cavidade nasal, e aqui é o nariz externo. O nosso nariz externo, então, ele vai ser separado em duas narinas, que são os orifícios por onde vão estar entrando esse ar, e essas narinas, então, elas vão ser separadas por um septo, que é chamado de septo nasal. Esse septo nasal, que separa as narinas em narina direita e narina esquerda, ele continua na cavidade nasal e vai separar também em cavidade nasal direita e cavidade nasal esquerda. Tanto é que tem algumas pessoas que têm uma alteração chamada desvio de septo, ou seja, toda vez que eu preciso ventilar, eu preciso renovar o ar que chega no pulmão. Então eu tenho ar entrando por uma narina e ar entrando por outra narina. Esse ar que entra pelas duas narinas, então, eles se juntam na faringe para depois chegar na laringe traqueia. Se eu tenho, por acaso, esse septo desviado para um lado ou desviado para o outro, é como se você tivesse uma narina sempre tampada ou sempre obstruída, parcialmente ou totalmente. O que acontece quando ocorre esse tipo de problema? É que essa obstrução parcial ou total de uma das narinas, consequentemente, aumenta a resistência à passagem do ar durante a inspiração. Isso gera, como consequência, a pessoa acabar se tornando um respirador oral e não um respirador nasal. Então o certo é, eu tenho duas narinas, elas são divididas por um septo chamado septo nasal. Esse ar que entra, então, ele se espalha pela cavidade nasal direita e pela cavidade nasal esquerda dos dois lados. E nesse nariz externo, assim como na cavidade nasal, é o primeiro ponto de contato, então, desse ar ambiente com o sistema respiratório. Para que haja uma troca gasosa, a troca gasosa precisa estar aquecido, umidificado e limpo, pelo menos das partículas maiores. É claro que vai existir uma limpeza e uma purificação desse ar durante a passagem também. Então o que acontece? Na cavidade nasal, em cada uma das narinas, a gente vai encontrar vários pelinhos. E esses pelos, então, eles são os primeiros filtros do sistema respiratório. Então que vão filtrar as partículas maiores. Depois, esse ar, quando chega na cavidade nasal, a cavidade nasal é formada por uma mucosa, que ela é aquecida e bastante umidificada, como se fosse uma esponja bastante úmida. Enquanto o ar passa em contato com essa mucosa da cavidade nasal, esse ar, então, ele vai ser aquecido e umidificado, e preparado, então, para a condição de troca. Só que, se a gente parar para pensar, esse espaço da cavidade nasal aqui, ele é um espaço muito pequeno. E a passagem de ar aqui ocorre de forma extremamente rápida. Então como é que eu vou conseguir aquecer e umidificar com eficiência um ar em uma passagem tão rápida? Então, dentro da cavidade nasal, a gente vai encontrar conchas nasais e meatos nasais. Os meatos são as proeminências e as conchas nasais, então, são as depressões. Qual é a finalidade disso? Aumentar a área de contato entre o ar e a mucosa. Então, se eu tenho irregularidade, esse ar vai ter que passar ou percorrer essas irregularidades, aumenta a área de contato e, consequentemente, aumenta a área de troca. Então, essa mucosa, ela doa calor, essa mucosa, ela vai doar a umidade. E esse ar que passou aqui pelas conchas nasais superior, média inferior e pelos meatos nasais superior e inferior, eles vão ser aquecidos, umidificados, para depois chegar, então, nas porções da faringe. As porções da faringe, então, são porção nasal da faringe ou nasofaringe, porção oral da faringe ou orofaringe e depois porção laringe da faringe ou laringofaringe, que vai ficar aqui, ó, porção nasal número 1, porção oral número 2, porção laringe número 3. Quando a gente chega, então, na porção laringe, esse ar, ele pode passar tanto para frente, que é a laringe, quanto para trás, que é o esôfago. A passagem para frente, que é do sistema respiratório, foi formada por anéis cartilaginosos. Como se trata de anéis cartilaginosos, então, essa passagem, ela é sempre aberta. Consequentemente, tem uma resistência muito menor a essa passagem do ar. Já aqui atrás, a gente vai encontrar o esôfago, que é formado por musculatura lisa. Por ser fechado, ele gera maior resistência, então, se a hipiglote estiver aberta, o ar, ele vai passar pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e depois a laringe. Então, a gente vai ter primeira porção, né, do sistema respiratório, da porção de condução do sistema respiratório, formada pelo nariz externo, pela cavidade nasal. Depois, ele vai pegar a faringe, vai passar pela nasofaringe, laringofaringe, orofaringe, perdão, laringofaringe e depois laringe. Isso, se a gente tiver durante o ato da deglutição, a hipiglote, então, vai fechar esse orifício da laringe e, se você está engolindo ou deglutindo, a língua vai empurrar esse alimento para o esôfago. Agora, se você não está deglutindo, a hipiglote fica aberta e a passagem, então, ou o acesso até a laringe, ele fica muito mais fácil, né, do que passar pelo esôfago. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. A gente falou, então, um pouquinho sobre a parte inicial aí dessa porção de condução do sistema respiratório. Se vocês gostaram do nosso material, acessem o nosso site, o felipeanatomia.com.br. Lá vocês vão encontrar material tanto em vídeo quanto em material em texto. Sigam também nossas redes sociais, onde a gente vai estar sempre postando e atualizando vocês o conteúdo. e entrem, se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, compartilhem nossos vídeos, que a gente vai estar sempre trabalhando aí para postar materiais novos para vocês. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.